E aí, povo lindo do meu coração, como vocês estão? Gente, olha que livro lindo! Eu trouxe aqui esse livro pra mostrar aqui pra vocês, que é do Kirby, que é o livro Caleidomorfia. Gente, eu amei essa página, essa capa, na verdade, é linda, 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 linda. Eu amei essas cores aqui, esse desenho, nossa, perfeito! Achei muito lindo. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui todas as páginas que compõem esse livro de colorir, que é um livro muito, muito, muito lindo, do Kirby Rossanés. Então, bora lá! Antes de mais nada, já vou pedir ainda pra quem ainda não é inscrito no canal, se inscrever, ativar o sininho, comentar, fazer sinal de fumaça, e é isso! Bora lá! Olha só, aqui vem algumas páginas que meio que são coloridas. Ah, são, ó, algumas, aqui são algumas fotos de alguns coloristas que o Kirby selecionou. Que lindo! Nossa, olha esse castelo, que magnífico! Não, agora essa página, gente, foi assim que mais me chamou atenção quando eu comecei a pesquisar os livros do Kirby. Nossa, achei muito lindo, muito lindo mesmo! O bom é que dá pra gente usar como inspiração, né, esses desenhos aqui. Ó, e aqui, é, o Kirby, ele colocou aqui todos os, os arroba, né, das pessoas que, que coloriram, é, esses desenhos. Ó, e aqui, é, o Kirby, ele colocou aqui todos os, os arroba, né, das pessoas que, que coloriram, é, esses desenhos. E, bora começar. Gente, é, as páginas desse livro, elas são bem grossas, então acredito que dê pra usar aí algumas canetinhas que, que não transpasse, né, pra, dependendo do material. E, também, aquarela. Acho que dá pra usar aquarela aqui, porque a página, ela é bem grossinha. E, o que me chamou atenção nos livros do Kirby é que, que ele é bem detalhista, é, bem detalhista mesmo. Então, eu, assim, eu acho que, quando eu terminar de colorir aqui, o livro que eu estou colorindo, que é o Moco, eu vou pegar um livro do Kirby pra colorir, porque, nossa, gente, eu tô, assim, apaixonado pelas ilustrações dele. Olha que coisa linda, gente. Um camelo, nossa, tipo, carregando aqui, essas coisas nas costas. Ai, tô super empolgado pra colorir esse livro. Confesso pra vocês. Olha aqui os detalhes. É, junto aqui com a penagem do, desse bichinho aqui, que eu não sei o que que ele é. Olha, tem umas joias enfincadas aqui na penagem dele. Cartaruguinha. Não, olha a riqueza de detalhes dessa ilustração aqui, dessa cidade. Ó, vários prédios, aí, com umas xícaras em cima, ó, uma, uma cachoeira caindo de um prédio, um peixinho aqui. Nossa, muito legal, gente. Muito legal. É, esses, esses desenhos do Kirby parecem os meus sonhos, tipo, tudo misturado, sabe? Umas coisas, assim, que não tem nexo. Olha que lindo esse leopardo, gente. Ou onça. Nossa, muito, muito, muito lindo mesmo. E olha a riqueza de detalhes, o tanto de coisa que tem. E olha a riqueza de detalhes. 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 Obrigado. Obrigado. Aqui é o reino das águas, né? Agora aqui é a imagem da capa do livro. Ai, que coisa linda, gente. Nossa, eu fiquei apaixonado. Eu vou até tentar colorir igual a capa, porque eu achei muito lindo. Aqui é o reino das águas. Mas como ele dá pra abrir bem, olha, então acho que eu não vou ter tanta dificuldade pra colorir aqui esses cantinhos, não. E aí Olha que lindo esse dragão do mar. Gente, eu tô impressionado com a riqueza de detalhes que o Kirby traz para os desenhos dele. E aí E aí E aí E aí E aí E aqui E aqui a gente encerra com essa linda imagem de uma onça ou leopardo, não sei É... Que tem aqui nesse livro, né? Gente, é muito, muito lindo esse livro. A capa, ela tem uma texturinha, assim, bem gostosa de passar a mão. E... E aí O livro, as páginas são bem grossinhas, tem bastante ilustração, super bonitinhas. E eu tenho certeza que, se vocês adquirirem esse livro, vai ser, assim, uma... uma compra maravilhosa. Maravilhosa, porque os desenhos do Kirby são desenhos únicos e... E é muito lindo, muito lindo mesmo. Ele sempre traz, assim, essa riqueza de detalhes em todos os cantinhos, sabe, dos desenhos dele. E isso me encantou bastante, bastante mesmo. E eu espero que vocês também tenham gostado. Já vou pedindo aí, pra quem ainda não é inscrito, se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar, fazer sinal de fumaça... E é isso. Um abraço no coração de todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!